Eu me chamo Vera, sou do polo da Estrutural e vou apresentar meu TCC, que teve a orientador e o professor Joaquim Trajano. A velhice e os diferentes apoios sociais, a busca por uma melhor qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, em 2025, será o sexto país do mundo em número de idosos. E no Distrito Federal, de acordo com a Codeplan, em 2032, 17,75% da população será de idosos. O estudo tem por objetivo elencar hábitos de vida de pessoas com 60 anos ou mais, identificando atividades que favorecem o envelhecimento saudável. É um estudo de pesquisa de campo tipo descritiva, onde, segundo o GIL 2008, apresenta características de perfil sociodemográfico, fenômenos quantitativos, utilizando questionário como instrumento de coleta. O questionário foi aplicado via online, pela plataforma Google Forms, a cursistas do terceiro semestre do curso de Educador Político Social e Gerontologia da UNC-UND, matriculados pelo polo da ASA SUI de Planaltina e que tem 60 anos ou mais. A amostra foi aleatória, composta por 23 respondentes. Os resultados foram tabulados, inseridos em gráficos e apresentados pelo programa do Microsoft Blink. O primeiro gráfico é uma relação de gênero com a faixa etária na população de estudo em setembro de 2022, o que se observa como resultado fenômeno da feminização, onde, de acordo com Nicodemo e Godoy, 2010, a população idosa em praticamente todo mundo é formada, na sua maioria, por mulheres. O próximo apresenta escolaridade de gênero. Aqui se vê uma prevalência de dados de crescimento de escolarização feminina, onde, de acordo com o IBGE, 2010, as mulheres têm atingido um nível mais elevado de instrução do que os homens. Nesse, nós temos relação de local de moradia e com quem mora. Aqui são dois resultados a destacar. Das 15 regiões administrativas citadas pelos respondentes, a prevalência de duas, plano piloto e planaltina, o que corrobora com os critérios de inclusão do estudo. Também destaca em relação a com quem mora, que esse resultado, ele está alinhado com outros resultados de outros estudos, porque ele mostra que, no Brasil, em 2006, idosos moravam por filhos, representavam 68%, e houve uma elevação, em 2020, para 73%. Nesse gráfico, nós temos a vida ativa por faixa etária na população de estudo, onde nós apresentamos que, dos 23 respondentes, 100% informaram que a vida ativa, o que corrobora com o conceito de envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde, 2005. Neste, são atividades diárias, de acordo com o gênero. Então, ter vida ativa, o que que faz? Aqui, a prevalência maior nos resultados é fazer atividade física, que também está alinhado com estudos de Reikini, 1998, e Neri, 2001, que fala que a melhoria da capacidade funcional reduz risco de doenças cardiovasculares, entre outras. Nesse gráfico, nós perguntamos se houve mudança de hábitos nos últimos 12 meses. E aí, a resposta foi que sim, principalmente na faixa etária de 60 a 70 anos. E, de acordo com o Silveira e Tchau, 2005, 2015, se essas mudanças de hábitos, elas acontecem, é relevante associá-las como ferramenta de preservar a saúde. Neste, nós apresentamos a percepção sobre motivos que levaram a população do estudo a mudanças de hábitos. Nós temos aqui, dos 23 respondentes, 18 citaram que houve essa mudança de hábitos, o motivo foi para cuidar da saúde, o que corrobora com outros estudos, onde autores como Camarano e Tchau, 1999, afirmam que hábitos de vida saudáveis são elementos que estão apoiados na medicina preventiva. Esse gráfico, ele foi construído mediante uma resposta de uma pergunta subjetiva, descritiva, sobre a percepção que se tem sobre qualidade de vida. E aí, mais uma vez, a gente vê aí o quanto que o estudo corrobora com outros estudos, apesar de ser um conceito subjetivo, esse conceito deve estar associado a outros fatores, como está listado aí no gráfico, como, por exemplo, cuidar da saúde, fazer atividade física, ser independente, etc. Esse estudo, ele tem relevância científica, porque ele é apoiado na literatura acadêmica, disponível online no meio físico, também é de relevância social, porque apresenta fenômenos de um determinado grupo da sociedade, e ele é viável, porque ele aponta aos leitores a necessidade de implantação e implementação de políticas públicas que sejam eficazes na proteção ao idoso. O estudo apresentou lacunas, porém, essas não atrapalharam o alcance dos objetivos. Quero agradecer, agradecer a Deus pela sua presença constante na minha vida, quero agradecer ao NCUNB, através de todo o seu corpo docente, colaboradores, estagiários, quero agradecer aos colegas de Planaltina e Gaza Sul, que gentilmente responderam ao questionário, Planaltina, do Gama e da Estrutural, e quero agradecer aos meus filhos, que sempre apontam orgulho quando falam da minha trajetória de vida. Esses são os meus tesouros, né, netos e filhos, e quero encerrar a minha participação falando do pensamento da Cora para a Lima, que eu acho que é pertinente para o momento. Recria tua vida, sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras, e faz doces, recomeça. Obrigada, gente.